Aí sim, meu parceiro Alex Fontes Pode, pai, você vai aparecer lá Tá aqui, ó, eu ia ver Vamos ver se ia andar a mesma coisa Eu até subi a massa Ah, meu, eu vou dar um sumiço Nossa, que não dá nem pra andar aqui, ó Aqui, tá pra acogê-nos Aqui, tá pra acogê-nos Aqui, lá, tá pra acogê-nos Mano, sempre, sempre tem um, sempre né, nossa, o cara perde até o ritmo velho, até pegar o ritmo aqui de novo, ainda me machuquei, ali eu freiei tudo pra frear, aqui é igual travassagem de estrada, abriu, você vai, fechou, não vai, nem arrisca, porque se eu olhar pra lá, outra de jeito. Ó, outra ali ó, outra calói, que bagunça velho, é doido, não tem muita gente, não tem organização não, não é não? Onde tá andando tudo desgovernado, tudo torto, isso é bom né, só ali mesmo eu já ganhei um inscrito, ele tá vindo pitando aí atrás aí, ele tá lá, e tá com a banca igual a essa, atravessou na parte, eu não vou reclamar não. É, aí virar poeira é da hora. Ó, aí ó, abriu, abriu outra faixa, ultrapassa, é assim que tá aqui, filho. Tirando isso, dá nem pra passar, ó, é doido, você olha assim pra cima, você é gente pra cacete. Andar nem pro cara pegar um vaporzinho, hein? Nossa, agora, agora eu bracei, agora eu fui braço, meu irmão. Ó, outra aí ó, rapaz, tô distribuindo o calor em um carro. Nossa, eu vou bater, certeza, certeza velho. Nossa, nós já demos uma volta no parque. Nossa, eu vou bater. Pelo menos a bicha tá andando, agora ela começou a andar, ah não deu, não aguentei não, o outro maninho da vulcão aqui também tá andando, bota pra caminhar, não deu nem seta Ah não, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá nesse vídeo. Bora! Pensa! Eita porra! Rapaz, aqui quem tem habilidade é quem desenrola. Que quem não tem, velho. Pra dar uma volta no parque, o bicho chora, velho. O baixo é mais livre que tem. Cê é doido. Quando embala é gostoso. Não é manter embalado. E quando perde o embalo, vai recuperar de novo, é colo. Aí é que o pião cansa. A fechada ali foi bonita, hein? Eu fui jogar pra esquerda, tinha um outro aqui do meu lado. Aí eu joguei pra direita, assim me travaram. Eu fui com ele, eu quase cacetei o carro. Ali eu dei uma reduzida. Só com os dois freios, pê. Né não? Não, ali eu cacetei uma mina, mano. Ela veio na contramão, eu tava indo nesse lugar. Eu quase derrubo meu cara de patins. Parça, eu fiquei no meio da bike no lugar. Bora dar mais uma volta. Eu tô atrás de vocês por causa que vocês andam com cautela, certo? O negócio é andar com cautela e andar rápido. Porque o cara que tá andando devagar aqui, no ritmo do pessoal aqui, não dá uma volta hoje, não. Viu? Nem amanhã. Ele cansa. Passou o dinheiro na metade. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora. Vai recuperar é foda. Vai para frente. Vai recuperar é foda. Vai para frente, vai recuperar é foda. Vamos, vamos, vamos. Vamo, vamo, vamo. Vamo. Vamos lá. E até a menininha anda mais reta que o pessoal. Para ter velocidade, andar assim rápido, você tem que ter cautela. A janela lá na frente, você tem que vir observando ela de lá da frente. Quando você chegar, você passa por ela. Porque para a desviagem da última hora, esquece. Nossa, já perdi os meninos já. Vai para a direita. Rapaz, frenético. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Aqui é a parte mais cheia. Eu vou só sustentar. Olha lá, fechada do caralho. Fechada do caralho. Não é não? Nós estamos tendo que ir lá do outro lado para poder fazer uma ultrapassagem. E aí, você tem que ir lá do outro lado para poder fazer uma ultrapassagem. E aí, você tem que ir lá do outro lado para poder fazer uma ultrapassagem. Não dá pra correr não Quem não tem as manhas não entra não Mas só tem medo quando tá em cima dele já Quem não tem as manhas não entra não Sem a instrução do profissional Minha filha não faça isso não Você tá mandando reto Por isso que eu nem tô rápido 60 km por hora só Olha lá ele Família seguinte Depois de muito tempo rodando aqui mais de 20 minutos aí de vídeo bruto Não sei quanto é que ficou na edição Finalmente paramos Vai dar uns 15 meses É por aí vai dar uns 15 por aí Finalmente paramos Ó aí aqui tá minha bikezinha aqui Tá outra aqui né Sempre a RTM aí fortalecendo aí nossos conteúdos e tal E aí nós encontrou um player 2 aqui ó Qual que é teu nome velho? Miguel Miguel Ô bicho anda hein E ó a bike dele ó Olha que da hora É igualzinho aqui eu tô Rapaz aí nós encontrou Você tava procurando o player 2 Aí chegou Aí achei Aí ó Acho que é logo 2 É na falta de um tem 2 Tá ligado? Um que tava quase morrendo Ficava só pra trás Olhava pra trás assim Daqui a pouco olhava Outro chinelando Simo E a cacetada que ia dar hein? Porra eu ia dar uma machucada ali Nossa senhora Ô velho Tão distribuindo essas bikes aqui Não é possível Ó Eu vou dar até um zoom ali pra vocês Ó Ali ó A menina empurrando outra bike igualzinha Imagina empurrar com a daquela ali Ô não Na moral Tão distribuindo essas bikes aqui Tão distribuindo essas bikes aqui Já é a sétima que eu vejo só hoje ó Bom mas é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixa o seu like Se inscreve no canal Agora eu vou curtir mais no off né Porque a câmera dá uma pressão na cabeça Acho que era por isso que eu não tava funcionando direito né Que tava dando Só pode É Tava dando uma pressão na cabeça O Windows iniciando Parando do nada É Você tá doido É o Windows indo e voltando Mas enfim Agora eu vou dar uma curtida no off aqui O resto vocês acompanham lá no Windows Story Pra quem não me segue é Alex É isso aí Tamo junto Valeu é nóis E fui Fui